O Gabriel, o Gabriel Ai, 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 ai Três pés agora, senador Agora faz o apoio, uma segundinha, terceirinha e tamo lá fora E abre uma cerveja e bota deveria pra maiar e maiz, entendeu? Traca a música, traca a música, se é ruim, não vai passar Oi, esse problema tem pressão, cara E vai, tá bloqueado Ah, caralho Ah, caralho